Música Não tem esse divertimento, estou vivendo contrariado Seu desprezo da morena deixou meu coração machucado A galvene rosa branca está murchando e não dá mais flor Parece que adivinha que já morreu nosso grande amor Música Onde tem amor, onde tem óleo, não quero rir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair Derrota do meu amor, a morena fez só ingratidão E a malvada tristeza veio morar em meu coração Não faço mais serenada, vivendo aqui não tenho alegria Vou embora pra bem longe de ver o rei das cantorias Música Onde tem amor, onde tem óleo, não quero rir Onde tem amor, onde tem óleo, não quero rir A saudade me maltrata, quero rever o meu povo amigo Se Deus fizer a manhã e sair do traço do amor, eu digo Vou rever a minha gente e aqui eu não posso mais ficar Se eu não for louco, a dor dessa saudade vai me matar Música Onde tem amor, onde tem óleo, não quero rir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair I like you I like you Tchau, tchau.